MÚSICA Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar O de casa, com licença, buenos dias minha gente É o pajador novamente que vem à sua presença Chega pedindo licença para entrar na sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem alma Buenos dias, gaúchos e gaúchas De coração e sentimento terrui Aqui estamos nós Para saudá-los Nesta manhã de domingo Quando a família senta em torno de uma mesa Para saborear o ágape De domingo, o Alex e eu Nos preparamos para homenageá-los Com a arte crioula do Rio Grande do Sul O que há de mais puro Neste sentimento E neste seguimento Da cultura gaúcha Permitam que lê Repita a notícia já dada nos outros programas A organização da Cés Maria Da poesia gaúcha de Osório Na sua 22ª quadra A ser realizada em 30 de setembro Do corrente ano Honrou-me com o convite Para ser homenageado como poeta Deste evento O que agradeço De alma ajoelhada Mesmo O meu pai Me disse certa vez Tomes cuidado com as homenagens Que receberes durante a vida Tem que caber no bolso esquerdo da camisa Senão o dia que São Pedro te chamar Tu vai te dar mal se passar do bolso esquerdo da camisa Eu tomo todos esses cuidados Mas como ser humano Me sinto muito feliz Por este convite E não poderia deixar De expor Transmitir A minha alegria Até em gratidão Ao Júlio Ribas Ao Marçal Ao Dinarte E ao Nilson Ferreira Que lá estão Na organização deste evento E para enfeitar o que acabamos de dizer Vamos ouvir Tirando o meu chapéu Para Deus Com os monarcas E João Alberto Preto E Martinha Aguinoleto Cantador de campanha Luiz Marenco e Sérgio Pereira Com os machadores Sangue de Gaúcho Com o Adelaio Bertucci Nasci canteiro Calopiando a alma chuca Ração caúcha Reconcada pelo canto Quando se fala Em quatro patas De cavalo Com a voz legal Vem de mãos Filantos Em cada rédea Cada cisma Em cada aurora Um par de espórias Joga a via das planetas Em trás do peito Por a história Por o Rio Grande Sabe que o sangue Vem garoupando as rosetas E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Pelo Brasil Vem-se na norte E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Tirando o meu chapéu Para Deus E lá vou nós Tirando o nosso chapéu Para Deus Entra com a chiqueza O malpão e da pior nada Em fuma assada De causos e tironaços Sorprendendo o amargo No peito e verde da essência Que a querência Faz rodar em cama de braço Em cada casco Cada clima E cada piano Tem um regalo Que vem de vida O caúcho E marca a vida Orgulhando os de Antônio Com o rebanho Sem nunca Quem marca o luxo E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Pelo Brasil Vem-se na norte E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Tirando o meu chapéu Para Deus Pelo Brasil Vem-se na norte E lá vou eu Tirando o meu chapéu Para Deus Sangue de gaúcho Velho Sangue de gaúcho Ai Sangue de gaúcho Ai Sempre teve seu valor Gaúcho que estás me ouvindo Senta no sentido e Remembra teus velhos mar Onde o sol te viu nascer Se és gaúcho da serra Ou se for de campo fora Não te esqueças que és um gaúcho Onde eu vim do ano o chão Gaúcho é superdício Acredita em minha assombração Acredita em lupes, hume Boitada e bicho, pataão Mas quando é na hora do pega Gaúcho tem nome na história Pois o sangue de nossos bravos Correm em páginas de glória Dentro do chão rio-grandense Gaúcho nunca foi vencido Sempre defendeu suas cores Com orgulho desquemido Mesmo fora do estado Flutava de peito erguido Laçando o metralhador E brincando contra o perigo Gaúcho Gaúcho deu prova de sangue Na revolução farropinha Que durou quase dez anos Manchando nossas coxilhas Gaúcho de guerra Gaúcho também deu prova Gaúcho também deu prova Na och$ do mundo Da vanim do ar Gaúcho também deu prova paintings doierno ar Põe a evolução, mas conserva no seu ser De gaúcho a tradição Gaúcho, pra ser gaúcho, se abraça no fuzil Pra defesa do Rio Grande, pra defesa do Brasil Pra defesa do Rio Grande, ó Pra defesa do Brasil Vamos passar para o primeiro intervalo E já voltamos